Salve, salve galera, estamos aí com mais um vídeo e hoje eu quero falar de um presente que eu ganhei tem uns anos atrás, uns oito anos atrás, e esse presente aqui eu ganhei de uma irmã que estava em Israel, em Israel, onde ela foi naquela cidade maravilhosa, uma cidade profética, e eu ganhei esse instrumento, que é um chifre, é um chifre de antilpe, e esse instrumento aqui é um instrumento muito antigo, é um considerado um dos instrumentos mais antigos, de sopro, de sopro é o considerado mais antigo, e o nome desse instrumento se chama shofar, e esse instrumento aqui foi usado pelo povo de Israel, esse instrumento foi usado na perignação, no deserto, pelo povo, onde estava sendo conduzido por Moisés, Moshe, e também, e todo o tempo da história do povo de Israel, do povo de Israel, esse instrumento, ele foi usado nas guerras, nas pelejas, e tinha quatro tom, que todo o povo de Israel conhecia os tons do shofar, e quando eles ouviam o toque do shofar, eles já decimiam o toque, e o propósito do shofar sempre foi chamar o povo para o arrependimento, é um som que leva ao povo a se converter, a se humilhar, e buscar o arrependimento no Senhor, esse é o shofar, é um instrumento que eu ganhei, um grande presente, é um presente que eu sempre queria ganhar, sempre queria ganhar, sempre queria ter, e hoje eu faço uso do shofar nos eventos da igreja, na congregação, nas vigílias, uso ele dentro da minha casa, no meu lar, porque é considerado como também um instrumento profético, um instrumento de guerra, e guerra espiritual, e todos nós temos as nossas guerras espirituais, temos as nossas guerras diárias, e é onde nós devemos clamar o Senhor, e o toque do shofar é uma forma de nós invocar, invocar a presença de Deus, porque o shofar, que é o chifre, foi o instrumento que Deus escolheu, para o teu povo, o instrumento que ele escolheu, os anjos fazem, usam, de trombetas no céu para tocar, o toque da trombeta vai soar, e o Cristo vai buscar o teu povo, a tua igreja, então esse é o shofar, é um instrumento, instrumento de guerra espiritual, é um instrumento profético, eu vou aqui tocar o shofar para os amados irmãos e irmãs, que Deus abençoe você, abençoe a tua casa, abençoe o seu canal, abençoe a sua vida, e abençoe você em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus, fica aí com o toque do shofar, que é muito lindo, muito profético, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Esse é o toque do shofar, é um instrumento lindo, um instrumento maravilhoso, inscreva no canal aí, deixa um like aí, inscreva, e logo, logo teremos novos vídeos, novos conteúdos para apresentar aos irmãos. Esse é o shofar, é um chifre completo, interiço, sem emenda nenhuma, sem emenda nenhuma, esse aqui é de Antílpio, né, aqueles servos que tem ali na região ali da África, da África do Sul, naquelas regiões montanhosas, você encontra, né, o Antílpio, né, dentro desse aqui há um osso, né, há um osso, né, que preenche toda a câmara do shofar, e as pessoas que lá em Israel, que trabalham com o chifre, né, eles têm um processo, um procedimento de arrancar o osso daqui de dentro, né, e deixa aqui, no mínimo já foi cortado alguns centímetros, né, da parte do osso que vai no crânio do animal, deve ter tirado uns 10 ou mais centímetros, e aqui também, no mínimo, arrancaram mais uns, né, mais uns 10, 15 centímetros, né, para que eles pudessem cortar e fazer aqui a boca, né, para que possa dar o tom, né, da música, da canção do shofar. Então esse é o shofar, né, o shofar é simples, mas tem shofar trabalhados, né, tem vários shofar trabalhados, esse é um shofar, né, simples que eu tenho, mas de muito valor, é um instrumento que não tem preço, não tem preço, é um instrumento que só eu faço uso dele, né, só eu que faço uso dele, e esse aqui faz parte da minha vida, do meu ministério. Então esse é o shofar que eu apresento para todos vocês, um grande abraço aí, e deixa um like aí, ok? Fui! Fui! Obrigado.